Uma casa portuguesa Uma casa portuguesa Uma casa portuguesa Uma casa portuguesa Uma existência singela É só amor, pão e vinho, caldo, verde, verdinho, afirmagalha de gela Quatro paredes caiadas Um cheirinho a alegrim Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim Um São José das oleijos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa É com certeza uma casa portuguesa Com a música de Alfredo Marceneiro É com certeza uma casa portuguesa Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta cidade Que todos os eixos são meus Que toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tens este belo coração Vive de vida perdida Quem lhe daria a conta Que estranha forma de vida Coração independente Coração que não comando Vivas perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Coração que não comence Para deixar de bater Parabéns Para deixar de bater Porque eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Para deixar de bater Eu não te acompanho mais Se uma gaivota viesse Trazer-me o céu de Lisboa Nesse céu onde olhar É uma asa que não voa Esmorar se cair no mar Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor Na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito meu coração Se um português marinhaio Dos sete maros De um garilho Fosse quem soube o primeiro A contar-me O que inventasse Se um olhar De um brilho Ao meu olhar Se enlaçasse Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor Na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito meu coração Se eu dizer Adeus à vida As aves saudas do céu Me descem na despedida O teu olhar O teu olhar De radeiro Desse olhar Que era só teu Amor Que foste primeiro Que perfeito coração Moria no meu peito Moria no meu peito Moria no meu peito Moria no meu peito Meu amor Na tua mão Nessa mão onde perfeito Moria no meu peito Bateu meu coração Moria no meu peito Moria no meu peito Que perfeito Nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. De manhã que medo que me achasses feia, acordei tremendo deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não e o sol penetrou no meu coração. Vi depois numa rocha uma cruz e o teu barco negro dançava na luz. Gritei o braço acenando entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia que não voltas Eu sei meu amor que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei meu amor que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo No vento que lança areia nos vidros Na água que canta no fogo mortiço No calor do leito nos bancos vazios Dentro do meu peito estás sempre comigo No calor do leito nos bancos vazios Dentro do meu peito estás sempre comigo No calor do leito Rudolph Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre Com mim Amém. 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 Que esconda o beijo de mão em mão Fui tirar a mesa redonda Bebeira em malva que esconda O beijo de mão em mão Era um vinho que me deste Água pura, fruto, agreste Mas a tua vida não Era um mar Dures e de lama Dormi com eles na cama Tive a mesma condição Aromas Dures e de lama Dormi com eles na cama Tive a mesma condição Povo, povo, eu te pertenço Vê-te na altura de incenso Mas a tua vida não Oh, lavas no rio Que ganhas com teu maçã As tábuas do meu caixa Oh, lavas no rio Que ganhas com teu maçã As tábuas do meu caixa Oh, lavas no rio Oh, lavas no rio Oh, lavas no rio Que ganhas com teu maçã Ai, se defenda Sei o corpo, sei o chão sagrado Mas a tua vida não Oh, lavas no rio Que ganhas com teu maçã A cigana mais bonita Do que um sonho Me avisar Diziam que era a cigana Mais linda da caravana Mas não tinha coração Diziam que era a cigana Mais linda da caravana Mas não tinha coração Os afagos e carinhos Perdeu os dois caminhos Vem num costeiro conhecê-lo E anda buscando A aventura Como venda à procura De um grande rei a perdido E anda buscando aventura Como quem anda à procura De um grande rei a perdido Numa noite do ar Ouviram o galopar De dois cavalos fugindo Carmente, tal e de graça Renegando a sua raça Foi atrás de um sonho Carmente, tal e de graça Renegando a sua raça Foi atrás de um sonho Carmente, tal e de graça Só esta canção magoada Carmencita Carmencita Se não fosses tão bonita Em ti, esta é a cigana Já há muito tempo que não canto isto E nem me lembrava todo o congresso Estive quase a parar no meio Vou cantar a seguir Carmencita Música 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 Música